Olá, internauta que nos acompanha por meio do nosso site ou das nossas redes sociais. Hoje, aqui no estúdio, nós recebemos mais uma visita. Ele responde desde o início do governo do prefeito Márcio Halbert, lá em 2017, pela Secretaria de Mobilidade Urbana. É o Coronel Wellington Alves da Rosa. Olá, Coronel. Bem-vindo aqui. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham pelos sites. Bom dia, Maria. Bom dia, Arno. É um prazer estar aqui para a gente conversar sobre a Secretaria de Mobilidade, os trabalhos da Prefeitura e me colocar à disposição para que a gente possa esclarecer alguns assuntos relacionados ao trânsito de Marechal Cândido Andon, que é um assunto muito importante, que a gente aí, no dia a dia, tem feito um trabalho e que a comunidade merece alguns esclarecimentos. E eu já vou passar a palavra ao jornalista Arno Kuzger, porque eu sei que ele já tem uma pergunta aqui para você, Wellington. Bom dia, Wellington. Primeiro, parabéns pelo trabalho que o senhor vem fazendo, pela maneira como o senhor vem conduzindo a Secretaria de Mobilidade Urbana, que eu tenho dito assim que é uma das coisas mais difíceis de fazer, é negociar os conflitantes interesses entre o caminhão, o carro de passeio ou de trabalho, o ciclista e o pedestre, para que tudo funcione dentro de uma possível harmonia e um fluxo normal e com segurança. O senhor acha que o senhor está atingindo esses objetivos frente à Secretaria? Bom, Arno, eu acho que sim que a gente deve fazer uma pequena retrospectiva. Desde 2017, quando nós assumimos a Secretaria, Segurança e Trânsito, à época, e depois foi mudado o nome para Mobilidade, atendendo uma demanda até da legislação nacional e uma preocupação do prefeito Márcio Halber, para que a Secretaria tivesse um foco especial na questão de trânsito da cidade, tirando a questão de segurança, que é uma questão voltada ao Estado e não ao município. Então, desde 2017, quando nós aceitamos o convite do prefeito e estamos à frente da Secretaria, primeiro nós tivemos que dar uma organizada, uma estruturação na Secretaria. Assim, é importante a comunidade saber que, até então, no antigo governo, a Secretaria de Trânsito, ela não tinha, assim, uma equipe que fazia trabalhos relacionados à sinalização da cidade. A Prefeitura Municipal, ela é responsável pela sinalização de trânsito no município de Marechal Cândido Rondon. A Polícia Militar, que representa o Estado dentro do município, é responsável pela fiscalização. Através de patrulhamento, através do policiamento, a Polícia Militar pune as pessoas que vêm a incorrer em crimes de trânsito ou contravenções, multas, e a Prefeitura fica encarregada de sinalizar. Essa é a diferença... Só para emendar esse assunto, a Polícia só consegue efetuar a fiscalização se houver sinalização adequada, é isso? Sim, exatamente. Então, assim, você veja por que nós tivemos que estruturar a nossa Secretaria para começar a fazer trabalhos de sinalização de trânsito. Quando nós assumimos lá em 2017, nós não tínhamos efetivo. Colaboradores que trabalhavam na rua, não tinha licitação aberta para compra de material. Então, nós fomos estruturando a Secretaria para que a gente realmente fizesse trabalhos voltados à sinalização do trânsito. E começamos esse trabalho em parceria com outras secretarias para que a gente realmente tivesse uma cidade sinalizada dando a opção de ter um trânsito mais seguro. Porque a concepção de um trânsito seguro é aquele trânsito que as pessoas, os motoristas, os pedestres, os ciclistas, os motociclistas, saibam o que é permitido e o que não é permitido com uma fiscalização condizente. Fiscalização e sinalização andando juntos para o bem comum de todos que fazem parte do trânsito. Esse é o objetivo principal. E, Arnold, o que a gente faz assim? Todo o trabalho da Secretaria, ele tem um objetivo. Diminuir os acidentes de trânsito e preservar vidas humanas. Esse é o nosso trabalho. E, quando a gente fala em trânsito, a gente tem, assim, que fazer comparativos. Nós não temos um outro parâmetro. Quando você me pergunta como é que está o trânsito de Marechal Cândido Rondon, eu tenho que te responder com números para saber se o trânsito nosso está indo para um caminho viável ou não. Então, eu posso hoje te responder com números editados pelo Detran do Paraná através do último anuário de estatísticas. Esses seis primeiros anos da gestão do prefeito Márcio Halber comparado com os seis anos da gestão anterior. Essa é a nossa comparação. Nós já diminuímos 72% o número de acidentes de trânsito dentro do perímetro urbano. E, principalmente, nós diminuímos 60% os óbitos relativos a acidentes de trânsito dentro do perímetro urbano de Marechal Cândido Rondon. Então, nós já temos esses números que a gente pode falar abertamente que é o trânsito nosso atual. Óbvio que nós queremos melhorar esses números, principalmente os números relativos a óbitos. Nós acreditamos que, se nós chegarmos em 2024, entregando o governo para nova administração, com números aí próximos a 75% de diminuição de acidentes e diminuição de óbitos, eu acho que o trabalho em relativo à Secretaria de Trânsito foi um trabalho condizente. Deixa eu só fazer uma correção porque eu iniciei falando mobilidade urbana. E é só mobilidade. É mobilidade. Wellington, toda vez que vocês fazem alguma mudança no trânsito, o que a gente observa na prática é que ocorrem acidentes. Como foi possível ver na esquina da Igreja Católica, onde mudou ali o fluxo. Essa situação já está tranquila hoje? Há perspectiva de novas mudanças também? É sim, Maria. É bom salientar que toda mudança de trânsito, principalmente quando ela é mais, digamos, entre aspas, agressiva, aquela mudança que muda um fluxo de via ou um trancamento de um retorno, que normalmente a comunidade tinha um hábito de utilizar, essa mudança é discutida no Conselho Executivo de Trânsito, COETRAN, que representa a sociedade organizada dentro da Prefeitura Municipal. E hoje nós temos 15 membros do COETRAN e que a gente reúne e discute os problemas de trânsito da nossa cidade. Toda mudança, ela gera uma expectativa positiva e negativa, infelizmente. A criação dos binários, como é a Rua Santa Catarina e como é a Rua Paraná, foi necessário fazer para que a comunidade tivesse um acesso maior à área central do nosso município, bem como um acesso mais facilitado da área central para os bairros. Tirando o grande fluxo de veículos da Avenida Rio Grande do Sul, que tem uma grande concentração de veículos. É importante salientar que o nosso centro, da nossa cidade, nos últimos 20 anos, ele sofreu algumas alterações de sentido de rua, mas não aumentou. O que cresceu em Marechal Cândido Rondon foi a periferia da cidade, com novos loteamentos, com novas ruas, com nova sinalização. Mas, o que eu quero chegar nesse ponto, que você falou do hábito da comunidade, é a questão de quantidade de veículos. Há 10 anos atrás, a frota de veículos de Marechal Cândido Rondon, registrada no DETRAN, chegava próximo a 24 mil, 25 mil veículos. 10 anos depois, atualmente, nós estamos com 47 mil veículos, dentro de Marechal Cândido Rondon. Carros, motos, equipamentos, agrícolas. E aí, eu te falo, o centro da nossa cidade, ele não sofreu alteração estrutural de tamanho. Então, quando o Conselho Executivo de Trânsito se reúne, nós temos que discutir alternativas para que esse aumento de fluxo entre e saia da área central com mais segurança. Hoje em dia, os binários. Então, e quando a gente cria um binário, a gente sabe que nós temos que sinalizar com muita ostensividade, com muitas faixas, com muita divulgação através da imprensa, porque o hábito de dirigir, que não é correto você dirigir com hábito, você tem que dirigir olhando a sinalização de trânsito. Por exemplo, eu vou a Toledo daqui a pouco e lá em Toledo mudou uma rua. Eu tenho o hábito de andar naquela rua. Mas quando eu chegar em Toledo e tiver uma nova sinalização de trânsito, eu tenho que obedecer a sinalização de trânsito. Eu não posso reclamar que a rua lá de Toledo foi mudada e eu tinha o hábito de passar por aquela rua. Eu tenho que observar o trânsito. Mas essas interferências pontuais são perceptíveis e o objetivo também é perceptível é para redução da velocidade do trânsito, pelo que a gente percebe. Algumas ruas que eram velozes, de velocidade maior, na hora que você estanca a preferencial, você cria um obstáculo, você acaba diminuindo a velocidade dessa rua. Nesse contexto, muitas ruas que eram preferenciais antes foram mudadas de preferência. E os binários têm o objetivo de mostrar para o usuário qual é o caminho mais rápido e qual é o caminho mais correto e com preferencial para ele seguir. Tem novos projetos em vista sendo estudados? Tem, tem vários projetos. Nós estamos agora, a 7 de setembro, está sofrendo uma revitalização na área de asfalto. Vai sofrer toda uma sinalização com calçadas e placas de sinalização. Terá uma ciclofaixa para atender a questão de ciclistas e a 7 de setembro vai ser um binário da rua Natal até a Rio Grande do Sul. Ela já tem, a 7 de setembro já tem uma parte que é binário, que é da Avenida Espírito Santo, da rua Espírito Santo até a Rio Grande do Sul. Ela já é binário, levando do centro ao bairro. Ela será estendida esse binário até a rua Natal. Em contrapartida, a rua Dom João VI também vai sofrer uma alteração de asfalto. Ela vai ser novamente asfaltada com pintura termoplástica, com reforma nas calçadas, com ciclofaixa para atender a questão de ciclistas e ela vai levar o fluxo de veículos da Rio Grande do Sul até a rua Natal. Centro-bairro, a rua 7 de setembro, bairro centro. Serão dois novos binários que já estão aprovados pelo Conselho Executivo de Trânsito e estão sendo colocadas em prática. A rua Natal é na região do Izepe Rondon? Mais para frente. Mais para frente. É aquela rua que liga até o Recanto Feliz, o bairro Botafogo e que vai ser aquela rua que vai começar o binário bairro centro, centro-bairro. Vai atravessar a cidade. Vai atravessar a cidade. também dentro daquela expectativa de planejamento para facilitar a entrada de veículos na área central e a saída de veículos da área central com segurança. Sempre procurando ter ciclovias, ciclofaixas para atender a questão de ciclistas porque a nossa cidade tem as características de utilização de bicicletas. Nós temos quase 50 mil bicicletas hoje na cidade por um estudo feito. A nossa cidade é a cidade amiga da bicicleta, um título dado pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Então, nós temos que pensar nisso. Atualmente, nós temos na cidade próximo de 30 quilômetros de ciclovias e todos os projetos hoje que saem da Secretaria de Planejamento falando em revitalização de rua ou uma construção obrigatoriamente saem com a questão de ciclovia ou ciclofaixa para atender a parte de ciclistas. Coronel, ainda no governo passado o arquiteto Arlen Gittges trouxe para Marichão Rondon a ideia da rotatória. Certo. Foi duramente criticado até porque ele usou como experiência os tambores num primeiro momento e ele sempre argumentava que as pessoas iam ver que a rotatória era a solução e não era problema. O governo Marichão deu continuidade a esse projeto e hoje nós temos muitas rotatórias na cidade e provavelmente teremos outras tantas no futuro com o objetivo de diminuir a velocidade do trânsito e de certa forma organizar o fluxo para que não haja a interrupção como por exemplo um semáforo causa. Esse projeto deu certo e vai continuar? Tem novas alternativas ou está sendo usado uma substituição das rotatórias no futuro? Eu sou adepto às rotatórias eu acho que 2012 mais ou menos foi a implantação das primeiras rotatórias na cidade e elas estão dando certo eu te falo através de números nós temos uma queda significativa em acidentes em rotatórias existia uma taxa elevada de acidentes e gradativamente essa taxa está diminuindo ano a ano eu gostaria daqui a dois anos de nós estarmos conversando e falar para você olha quase não existem mais acidentes em rotatórias já está agendada a conversa espero que isso aconteça porque a Maria tocou um assunto anterior da pergunta falando sobre o hábito da comunidade então por exemplo quando eu estou circulando na Rio Grande do Sul eu acho que a Rio Grande do Sul ela é toda preferencial e ela não é toda preferencial quando ela chega numa rotatória a rotatória da Mendesá a rotatória da 7 de setembro a rotatória da Avenida Maripá a rotatória da 15 de novembro da Irivelpe a Avenida Rio Grande do Sul perde a preferencial as quatro entradas de uma rotatória é de a preferência então por que eu sou adepto a rotatória Arno? a rotatória normalmente ela é colocada em cruzamentos de grande concentração de veículos que até mesmo poderia ser optado pela colocação de semáforos como não foi colocado semáforos foi colocada a rotatória a rotatória permite que o município sinalize aquele cruzamento em tese perigoso dobrando a sinalização de trânsito aonde não tem rotatória você tem duas placas de de preferência aonde você coloca a rotatória você passa a ter quatro placas de de preferência você tornou aquele cruzamento 100% mais sinalizado porque se o motorista for consciente e vê a sinalização de trânsito ele tem que parar na rotatória quem está circulando a rotatória tem a preferência pelo código de trânsito outra coisa a rotatória permite a você hoje eu estou circulando por exemplo na Rio Grande do Sul que é uma das principais ruas do município eu quero retornar pela Rio Grande do Sul eu faço o contorno na rotatória com toda a segurança com uma velocidade reduzida faixa de pedestre nos quatro cantos dando prioridade para ciclistas e pedestres normalmente a rotatória tem até a finalidade de aumentar a empatia entre os motoristas aquele motorista gera gentileza gera gentileza agora você fala assim para mim não mas o pessoal não respeita aí nós estamos falando de imprudência infelizmente nós sinalizamos o trânsito de Marechal Candidô Rondon para motoristas habilitados a sinalização de trânsito o trânsito é feito para motoristas que passaram com um centro de formação de condutores e tem condições legais de conduzir um veículo ou uma motocicleta infelizmente eu quero até tocar num assunto aqui se você me permite infelizmente a segunda maior multa feita pela polícia militar no ano de 2020 e no ano de 2021 eu não tenho os números finais ainda de 2022 a segunda maior multa feita pela polícia militar é dirigir veículo sem ser habilitado somente no ano de 2021 para vocês terem uma ideia 136 pessoas foram conduzidas à delegacia de polícia porque é um crime de trânsito você dirigir um veículo ou uma motocicleta sem ser habilitado é crime de trânsito foram conduzidas para a delegacia 136 pessoas flagradas pela polícia militar então você veja hoje um grande problema em Marechal Cândido Rondon infelizmente são pessoas inabilitadas no dia a dia do nosso trânsito mas são menores? menores e maiores menores e maiores Wellington você citou a questão de semáforos havia um projeto para instalar um semáforo na entrada do anel viário com a avenida Rio Grande do Sul esse semáforo vai sair do papel ou não? não, esse semáforo a princípio ele foi descartado porque nós fizemos várias reuniões inclusive com caminhoneiros nós nos reunimos com vários caminhoneiros e os próprios caminhoneiros falaram que se tiver um semáforo ali no anel viário com a Rio Grande do Sul vai dificultar a entrada de veículos que vem pelo anel viário e entram na avenida Rio Grande do Sul eles até citaram assim o semáforo na Rio Grande do Sul fecha para quem vem do anel viário para quatro caminhões vindo do anel viário quando esse semáforo abrir só um caminhão vai conseguir passar mas daí vocês podem perguntar assim mas por que vocês não aumentam o período de fechamento na Rio Grande do Sul porque você vai transformar a Rio Grande do Sul inviável hoje 20, 25 segundos que os semáforos atuais na cidade tem esse tempo já tem reclamação por exemplo na Irio Velp com a Pernambuco diariamente o pessoal vai na Secretaria de Trânsito de Mobilidade falar por que que o semáforo lá da Irio Velp com a Pernambuco demora tanto para abrir e a gente vê realmente isso então o que acontece os caminhoneiros falaram esse problema os caminhoneiros descartaram qualquer possibilidade de rotatória ali então ficou essa situação a Secretaria colocou um obstáculo próximo ali ao ponto do peixe que foi uma lombada para facilitar dar um escoamento menor de veículos naquele trecho entre o Anel Viário e a Rio Grande do Sul facilitando a entrada de caminhões nós temos feito uma observação lá no local a Maria que um veículo não fica parado mais do que 20, 30 segundos em alguns horários do dia como o almoço e no final do dia existe uma certa concentração maior de veículos mas durante o dia se você for lá rapidamente você consegue acessar o Anel Viário e acessar a Rio Grande do Sul Coronel uma das incompatibilidades da rotatória no centro é justamente o fluxo de caminhões o caminhão tem grande dificuldade para contornar a rotatória mas há um processo que está quase concluído de termos finalmente o contorno oeste não sei até quando vai ficar pronto mas vai ser de fato proibido o trânsito de caminhões no centro de Marechal Cândido Rondon já é proibido nós temos uma lei que define o zoneamento central de tráfego na área central de Marechal Cândido Rondon por exemplo na Rio Grande do Sul você pega esse trecho da Rio Grande do Sul até a Rua Cabral a Rio Grande do Sul até a Irio Velpe e até a Minas Gerais esse quadrante ele já é proibido o tráfego de caminhões permanentemente o que acontece é que nós temos carga e descarga de caminhões para os estabelecimentos comerciais que é definido das 7 às 9 da manhã pela lei de zoneamento e das 16 às 19 horas infelizmente existem abusos que você observa por exemplo aqui a Minas Gerais o tráfego de caminhões na Minas Gerais depois que abriu o anel viário ele já é restrito somente a caminhões que prestam serviço para as empresas localizadas na Minas Gerais esse é o álibi dos caminhões que estão circulando ainda na Minas Gerais aquele outro caminhão que só usa Minas Gerais para passar por Marechal Candidão ele está passivo de multa de trânsito por estar circulando num local proibido para caminhões mas não é a fiscalização no caso a Polícia Militar tem feito algumas notificações com uma dificuldade hoje o efetivo da Polícia Militar infelizmente é mínimo e a questão de trânsito não é prioridade a questão de atendimento de ocorrências é prioritário para a Polícia Militar mas hoje nós vemos a utilização do anel viário hoje ela é evidente essa utilização diminuiu próximo de 90% o problema de caminhões na área central do município mas ainda há esse tipo de problema nós estamos trabalhando para isso e você veja a colocação de rotatórias em alguns pontos da cidade foi até para inibir esse tipo de situação nós temos relatos de muitos caminhoneiros que deixaram de usar Minas Gerais porque eles não conseguem contornar rotatórias principalmente a rotatória da Mendessá com a Rio Grande do Sul eles não conseguem fazer mais então eles deixaram de usar essa área e foram procurar o anel viário Coronel ainda nessa questão do trânsito urbano Marechal Rondon há uns anos para cá vem efetivando paulatinamente o fechamento das travessias nas duas avenidas sim nós temos algumas travessias que ainda persistem e os contornos na Avenida Maripá que também ainda persistem temos duas situações vão ser fechadas todas as travessias e segundo o senhor está acompanhando a elaboração do projeto da reformulação da Avenida Maripá e de que forma vai ser o trânsito na Avenida Maripá bom em relação a Rio Grande do Sul nós já fizemos ali do Peixe Frito Rogério Walter Grum até a Irovelpe não existem mais cruzamentos na Rio Grande do Sul ou você passa por rotatória ou você passa pelo semáforo do Posto Camilo mas não existem mais cruzamentos na Avenida Rio Grande do Sul o trânsito moderno hoje fala que o cruzamento são pontos de acidente todo e qualquer cruzamento entre ruas são pontos de acidente óbvio tanto que com o fechamento que foi realizado de 2017 para agora nós quase que zeramos os acidentes na Avenida Rio Grande do Sul Corpo de Bombeiros passa os números para nós mês a mês e a Avenida Rio Grande do Sul era campeã de acidentes hoje raramente você vê um acidente de trânsito na Rio Grande do Sul o acidente de trânsito migrou para a Avenida Maripá porque os cruzamentos na Maripá ainda estão abertos mas eu já vou tocar no assunto da Maripá para você a Rio Grande do Sul do Peixe Frito até a Irovelpe o Coetran já decidiu foram criadas algumas rotatórias novas nós fechamos tanto os retornos irregulares que tinha no meio de quadras como os cruzamentos de ruas e conduzimos veículos a cada 300 metros existe uma rotatória nós conduzimos os veículos para as rotatórias os números relativos a acidentes de trânsito são fantásticos diminuiu-se sensivelmente do Peixe Frito em direção a Vila Gaúcha nós já estamos observando que nós temos que adotar algumas providências que para o ano de 2023 vão ser adotados principalmente em relação a veterinária do ARI ali hoje é uma grande concentração de acidentes de trânsito que nós estamos verificando o que nós iremos fazer e mais próximo até o cemitério possivelmente nós faremos fechamentos porque o planejamento do projeto que vai fazer a extensão da Avenida Rio Grande do Sul até a entrada do Lira prevê uma rotatória em frente ao Super Copagril 2 uma rotatória em frente ao posto Toninho uma rotatória em frente à antiga Tony Bebidas e uma rotatória na entrada do Clube Lira todas as demais ruas que cruzam a Avenida Rio Grande do Sul com exceção dessas que eu citei serão fechadas então do Copagril 2 até a entrada do Lira nós vamos resolver o problema dos cruzamentos da Copagril 2 até o Peixe Frito nós vamos ter que verificar o que nós vamos fazer nesse trajeto mas eu já posso adiantar com certeza algumas ruas serão fechadas o trânsito moderno não admite cruzamentos são pontos de acidentes nós temos que conduzir os veículos e motocicletas para locais seguros de conversões com bastante sinalização diminuição de velocidade e respeito mútuo entre os veículos o projeto da Avenida Mariparno tenho conversado frequentemente com o engenheiro Alisson e com a equipe que está fazendo já o planejamento da nova Avenida Maripá e o que nós estamos levando para isso exatamente é essa grande preocupação nossa terão semáforos modernos posso garantir que serão semáforos novos o prefeito já autorizou a licitação desses semáforos nós já estamos trabalhando com a nossa equipe de licitação na aquisição desses novos equipamentos para substituir os quatro existentes na cidade e a colocação de novos semáforos e a Avenida Maripá o planejamento é esse cruzamentos em semáforos ou retornos que serão feitos dentro da própria Avenida Maripá e não haverá outros cruzamentos tornando a Avenida Maripá uma avenida muito mais segura então essa é a ideia e esse é o planejamento isso significa que os cruzamentos que existem hoje de ruas ali serão fechados serão fechados hoje por exemplo há um misto na Avenida Maripá se você pegar Paraná com a Maripá se você pegar São Paulo com a Maripá não tem cruzamento já é fechado nós fechamos o cruzamento da Espírito Santo com a Maripá quando aquele semáforo queimou nós até fizemos um estudo fizemos uma enquete e a alternativa maior que o Conselho Executivo de Trânsito optou foi pelo fechamento flui naturalmente o trânsito naquela área flui naturalmente acabou-se um ponto de acidente de trânsito que era um grande problema ali e o fluxo de veículos é tranquilo nós não tivemos mais nenhum incidente não tivemos mais nenhum problema óbvio que às vezes você chega em certos horários tem uma fila você tem que ter um pouquinho mais de paciência mas isso eu te falo não dá um minuto não dá 30 segundos então assim a paciência a tolerância do motorista ela tem que ser praticada também porque o meu direito de dirigir vai até onde vai o teu direito de dirigir eu tenho que ter paciência para isso mas a gente tem verificado assim que o trânsito moderno ele não admite cruzamentos você tem que dar opções para o motorista por exemplo a rodovia que liga hoje Marechal Toledo a gente verifica que é uma rodovia moderna e que não tem cruzamento todos os retornos eles são retornos paralelos à rodovia que faz com que você adentre a rodovia com segurança nenhum cruza a rodovia não existe não existe mais essa engenharia de tráfego que faz com que haja cruzamentos o cruzamento em qualquer rua ele é um ponto de acidente que na inobservância de sinalização pode causar um acidente com o motor Wellington a gente está falando muito de trânsito aqui mas a Secretaria de Mobilidade encabeçou um projeto voltado ao vídeo monitoramento sim estava acompanhando elaborando esse projeto a que ponto que está isso há alguma possibilidade real de implantação aqui no município há uma possibilidade fática está o projeto a licitação já está sendo pronta o edital também dizer pronto na verdade esse esse projeto iniciou-se na CIMACAR os empresários é uma demanda dos empresários da cidade a CIMACAR deu a ideia o Conselho Comunitário de Segurança abraçou a ideia e o prefeito Márcio quando tomou conhecimento do projeto determinou que a nossa Secretaria acompanhasse de perto inclusive nós fomos para Toledo Assis-Chateaubriand Palutina acompanhar lá os projetos já implantados lá e todo esse grupo todo esse time trouxe a ideia para Marechal Cândido Rondon o setor de licitação já está fazendo a licitação o edital já está pronto eu só não sei se já passou pelo jurídico ou está faltando algum detalhe mas a ideia é que ano que vem seja implantado o sistema de vídeo monitoramento na nossa cidade com aproximadamente 800 câmeras de vídeo monitoramento eu vou relatar para vocês o convênio da Polícia Militar Estado com o município já está em Curitiba na Secretaria de Segurança é obrigatório ter um convênio porque a central de monitoramento de todo esse sistema ficará na Polícia Militar distribuindo com autorização as imagens para a Polícia Civil para o Corpo de Bombeiros para o Batalhão de Fronteira e para a Secretaria de Mobilidade esse convênio o prefeito Márcio já assinou está em Curitiba para a fase final Curitiba definindo o convênio a Secretaria de Planejamento a Secretaria de Licitações pode colocar o edital para a licitação e concorrência pública então eu acredito que ainda esse ano o convênio ficará pronto e ano que vem nós estaremos aí com o vídeo monitoramento é uma necessidade para a questão de segurança prevenções a crimes e é uma necessidade para o município também para que a gente cuide mais das rotatórias e principalmente para que a gente cuide dos cofres públicos como parques semês Secretário se me permite eu acho que esse assunto tem muito a ver com a minha próxima pergunta cada eleição nós debatemos e falamos muito sobre a questão da guarda municipal sempre tem defensores da guarda municipal sempre tem pessoas que não querem a guarda municipal seria interessante o senhor apresentar aqui a posição da prefeitura de Rondon se a prefeitura quer a guarda municipal se a prefeitura quer implantar os agentes de trânsito que parecem coisas distintas e que não se cruzam então às vezes eu acho que as pessoas até confundem esse tema isso tem a ver com o vídeo monitoramento porque os bens o patrimônio público tem que ser preservado que tem que ser preservado ele vai estar aos encargos da guarda municipal da guarda municipal exatamente assim Arno a questão da guarda municipal e do agente de trânsito guarda municipal quando o município cria a guarda municipal a finalidade da guarda municipal é fazer a guarda dos bens públicos municipais prédio da prefeitura praças postos de saúde e também ajudar a prefeitura em algumas situações até mesmo de policiamento auxiliando a polícia militar a guarda municipal tem incumbência pra isso cidades acima de 50 mil habitantes inclusive a guarda municipal pode andar armada a gente tem que verificar se hoje é necessária a guarda municipal a prefeitura criar a guarda municipal porque veja é oneroso pra prefeitura são contratações de vários agentes de pessoas a formação desse pessoal compra de equipamentos veículos Marechal Cândido Rondon hoje é uma cidade privilegiada a nível de segurança pública nós podemos ter problemas de segurança pública mas nós somos privilegiados eu vou te falar porque que nós somos privilegiados porque nós temos em Marechal Cândido Rondon a representação de todas as polícias que existem no Paraná aqui na sede de Marechal Cândido Rondon nós temos corpo de bombeiros com um capitão nós temos polícia militar com um capitão nós temos delegacia de polícia civil com a presença de um delegado nós temos a sede do batalhão de polícia de fronteira com a presença de um coronel que comanda ali nós temos a polícia rodoviária estadual nós temos batalhão de patrulha escolar que ministra além do patrulhamento nas escolas o PROERD em Marechal Cândido Rondon eu te falo que nós somos privilegiados Arno porque dezenas de municípios do Paraná não tem a presença de um delegado não tem a presença de um coronel de polícia não tem a presença de um capitão que comanda uma companhia eles tem diminuído isso então eu te falo assim seria viável hoje um município criar guarda municipal com toda essa representação de polícia no nosso município eu acredito que não porque nós estamos bem atendidos na área de segurança pública municípios que tem ausência às vezes do estado na questão de polícia criem guarda municipal hoje eu não vejo que o nosso município teria essa necessidade a questão do agente de trânsito para que a gente pudesse fazer a contratação desde que o trânsito de Marechal Cândido Rondon fosse municipalizado a municipalização do trânsito faz com que o município assuma integralmente a questão de sinalização que nós fazemos hoje e fiscalização coisa que a polícia militar faz eu tenho feito um estudo tenho acompanhado o trabalho da sinalização da municipalização de trânsito em Toledo Foz do Iguaçu Cascavel Humo Arama municípios próximos a nós que municipalizaram e hoje eles têm uma dificuldade enorme de manter a situação de municipalização alguns municípios desses inclusive se pudessem devolver a fiscalização para o Estado já tinham devolvido eu acredito hoje muito que municípios abaixo de 150 mil habitantes não deveriam municipalizar o trânsito o trânsito é muito complexo o trânsito é muito caro de se manter não é simplesmente Arno eu nomear contratar agentes de trânsito e eles saírem nas principais ruas nossas fazendo multa por carga descarga estacionamento irregular ou outra situação a partir do momento que nós assumirmos a questão de fiscalização do município é em todo município área sede distritos aonde nós passamos a sinalizar e fiscalizar o que a polícia militar faz hoje para nós e é extremamente oneroso porque nós temos que fazer a contratação nós temos que criar uma estrutura de trânsito e principalmente a partir do momento que o município passa a multar isso gera demandas judiciais se eu recebo uma notificação do município e eu acho que ela é injusta eu vou recorrer para o município se o município falar para mim que eu não tenho o direito eu vou numa questão judicial então quando eu crio o agente de trânsito eu tenho que criar também a junta de avaliação de recursos de infrações que é independente do município porque não pode ter questões políticas envolvidas nisso e tudo isso é oneroso para o município eu não vejo hoje Marechal Cândido Rondon partindo para uma hoje uma municipalização de trânsito nós estamos criando um trânsito porque Arno nós estamos sinalizando o trânsito nosso ainda com placas de nome de rua nós já colocamos de 2017 até agora mais de 6 mil placas de sinalização do município nós temos alguns alguns locais da nossa cidade ainda que nós estamos pintando faixa de pedestre nós estamos melhorando a questão de estacionamento então assim falta muita coisa no nosso trânsito ainda para estar pronto para depois a gente pensar em uma municipalização eu acredito hoje que essa parceria do município com a polícia militar e o estado é a mais condizente menos onerosa e que dá mais retorno para o município secretário eu tenho 3 assuntos que eu não posso deixar de lhe perguntar pequenas pequenas questões agora aí que está nas eleições passadas municipais o teu nome chegou a ser várias vezes cogitado para ser candidato a alguma coisa chegou-se a cogitar que eventualmente numa desistência do ILA de candidato a vice você poderia ser candidato a vice-prefeito e tal você nunca escondeu também de ninguém que você tem uma certa aflição por disputas eleitorais e por cargos te apetece ter o teu nome lembrado eventualmente para ser um dos candidatos a prefeito a vice nas próximas eleições me alegra muito Arno quando alguém cita o meu nome particularmente eu fico feliz porque isso demonstra que eu tenho um bom nome e tenho um bom trabalho mas assim eu vejo que o nome que vai ser lançado para a sucessão do prefeito Márcio Halber vai ser um nome de consenso do nosso grupo político porque o nosso grupo político hoje Arno é muito maduro é um grupo extremamente que pensa o bem de Marechal Candido Rondon e hoje pelo trabalho que o prefeito Márcio Halber fez eu vejo que o Márcio hoje ele tem inúmeros nomes com condições de ser candidato para a sucessão do prefeito eu vejo que o Márcio hoje tem vários nomes que tem um trabalho tem uma aceitação da comunidade que ele vai assim dentro do grupo político colocar esses nomes e o grupo escolher o melhor o que eu vejo assim por exemplo é que eu espero que a continuidade desse trabalho do governo Márcio seja com quem for seja continuidade você acha que o Márcio já decidiu quem vai ser o candidato dele? não eu acho que não eu acho que não eu acho que o Márcio o prefeito Márcio ele ele tem assim uma intuição muito grande politicamente o Márcio conhece muito de política analisa todos os fatos e eu acho que ele vai analisar todos os nomes eu tenho certeza que talvez ele tenha até uma tendência a amar pro A ou pro B por alguma afinidade isso é óbvio e isso é natural o nosso maior cabo eleitoral hoje chama-se Márcio Halber pelo trabalho que o prefeito tem feito com a equipe dele e principalmente pela postura do nosso prefeito eu acredito muito Arno que o prefeito vai terminar o segundo governo dele melhor do que o primeiro tenho certeza disso pelo que ele está fazendo então quando alguém cita o meu nome eu acho que isso fortalece o nosso grupo então o Márcio hoje ele tem uma gana de nomes para que ele coloque na mesa que o grupo assim com muita maturidade decida porque o candidato a prefeito ele tem que eu falo dos três C's ele tem que ter conhecimento ele tem que ter capacidade técnica e ele tem que ter coragem para fazer as coisas que precisa isso tudo hoje a gente tem algumas pessoas do nosso grupo que eu vejo que reúne essas três características vitais de um prefeito você é pré-candidato a prefeito? não, não sou eu faço parte do grupo político não sou pré-candidato não quer saber de disputar a eleição então não, eu estou no grupo eu falo assim que o nome que o grupo decidir eu vou trabalhar para eleger essa pessoa porque eu tenho certeza que esse nome vai fazer bem para Marechal Candidão o nosso grupo político o grupo político do Márcio do Ila nós fazemos a política do bem na cidade nós fazemos uma política diferente é a política de resultados de obras e resultados caso o presidente da Câmara agora que é seu aparinhado político o Sauer caso ele seja guindado a ser candidato a vice-prefeito ou até a prefeita você seria candidato a vereador no lugar dele? você sabe que eu e o Sauer já tivemos essa conversa eu acho que o eleitorado do Sauer se confunde muito comigo também porque eu estive com o Sauer em 2016 quando nós em uma reunião de nove amigos a primeira reunião do Sauer em 2016 tinham nove pessoas nessa reunião acreditamos no nome do Sauer ele acreditou no potencial dele virou vereador segundo mais votado em 2020 foi o segundo mais votado estávamos junto com ele também e nós já tivemos essa conversa se o Sauer hoje que é um baita de um nome também para compor a executiva eu acho que o Sauer assim como o Tadeuzinho Sauer a Marciane nós temos bons nomes para compor a executiva nossa a nossa chapa cabeça e vice e o Sauer não deixa de ter porque o Sauer é uma pessoa compromissada é um político que dá retorno e tem envolvimento muito forte com o prefeito Marcio Halber tem um alinhamento de ideias e ajuda o governo muito se o Sauer subir para uma vice-prefeito ou para prefeito a gente acha que o eleitorado do Sauer não deve ficar desabrigado eu acho assim que é um eleitorado que acredita muito no Sauer como polícia no Sauer com as ideias que o Sauer tem e que deveria ser lançado um candidato novamente policial militar no lugar do Sauer porque o Sauer tem um envolvimento muito grande com o Conselho Comunitário de Segurança com as polícias com o Estado na área de segurança pública e eu acho que isso não deve se perder quem sabe mais para frente se a gente verificar que o grupo precisa que a gente coloque o nosso nome à disposição a gente faça isso porque assim Arno a gente está ali eu já em outras conversas já falei o candidato a prefeito ele é escolhido ele não se escolhe eu quero ser candidato a prefeito isso não existe essa imposição ela nasce errada e tem tudo para dar errado quando o grupo naturalmente com muita maturidade decide pelo nome de uma pessoa ali é o início de uma campanha vitoriosa pode ter certeza disso a maior virtude do prefeito Márcio Halber agora no segundo mandato é manter o grupo unido eu sempre falo isso se o prefeito chegar em 2024 com esse grupo unido esse grupo que mostrou muita força agora nas eleições de governo senador deputado federal e deputado estadual se nós chegarmos unidos em 2024 com um consenso de um nome eu acho muito difícil nós não fazermos o sucessor porque o prefeito Márcio vai ter uma segunda gestão coroada de êxito pelas obras que estão sendo feitas pela postura do governo é um governo extremamente sério e correto a cidade fala isso e nós estamos acompanhando lá e se o nome for de consenso o grupo vai estar unido ao redor dele e nós faremos o nosso sucessor com certeza coronel dois palpites eu já ouvi o senhor falar muitas vezes sobre política nacional em vários momentos o senhor levantou a questão de que achava que era possível que as forças armadas intervissem no processo eleitoral e ainda mantém essa ideia de que elas podem impedir a posse do Lula como presidente ou o senhor já mudou de opinião não eu sempre me manifestei assim que as forças armadas elas foram elas tem um papel fundamental na harmonia dos poderes na harmonia dos poderes e que essa harmonia deixou de existir já há um certo tempo infelizmente a gente presencia abusos abusos que não estão previstos na constituição federal nós vimos principalmente o STF tomar algumas atitudes de cerceamento de liberdade de opinião que eu acho que são abusivos e extrapolaram as atribuições dos ministros eu presenciei uma campanha eleitoral aonde não houve isonomia de decisões um candidato foi mais beneficiado que o outro com cerceamento infelizmente então eu sempre defendi que quando não há harmonia entre os poderes o exército tem um papel fundamental de colocar ordem na casa eu sempre defendi isso porque num sistema presidencialista que é o Brasil nós não estamos num parlamento nós estamos num sistema presidencialista aonde a comunidade escolhe o presidente para tomar as decisões e que o país tenha ordem aonde um ministro do STF manda mais que o presidente eu acho errado isso eu acho extremamente errado isso e houve uma desarmonia de poderes claramente houve uma desarmonia de poderes ou do executivo ou do supremo tribunal ou do legislativo que foi extremamente omisso eu sempre defendi também essa situação as nossas casas de leis federais senado e congresso foram totalmente omisso nessa questão da harmonia entre os poderes então quando ocorre tudo isso e o povo está insatisfeito eu acho que o exército tem que colocar ordem na casa por ser o poder moderador palpite vai fazer ou não vai fazer eu acho assim a movimentação que o exército está tomando no Brasil não é normal é uma movimentação anormal não é exercício nesse período e existe uma movimentação atípica das forças armadas ou alguma coisa está em andamento ou é para a posse do Lula obviamente dia 1º para evitar qualquer convulsão nacional ou pode ser até mesmo para dar uma resposta e tentar achar uma harmonia para que as respostas que a comunidade precisa e são justas esse clamor popular as respostas tem que ser dada talvez seja isso mas eu te falo assim que eu confio muito que o melhor vai ser feito porque o que eu não quero é que entre janeiro com essa desarmonia isso é ruim para o Brasil isso é ruim para o Paraná principalmente que é um estado extremamente agrícola e que nós vamos ver infelizmente o que nós estamos vendo na Argentina na Venezuela em outros países próximos de nós que é uma instabilidade política que afeta diretamente o povo como um bom torcedor do Atlético Paranaense qual é o seu palpite para a Copa do Mundo? eu acho que o ganhador de Inglaterra e França chega na final e na nossa chave chega o Brasil o Brasil vai enfrentar Inglaterra ou França na final e aí é é futebol loteria? é aí é futebol muito bem pessoal recebemos aqui no nosso estúdio o secretário de mobilidade de Maira Chau Rondon Coronel Wellington Alves da Rosa muito obrigada Coronel pela sua visita e por esse bate-papo aqui eu que agradeço Maria me coloca à disposição agradeço o Arno a família do Jornal presente quero aqui colocar a prefeitura à disposição sempre que a gente precisar dar um esclarecimento aproveito já a oportunidade desejo a vocês um feliz Natal um próspero ano novo e que 2023 seja um ano repleto de paz e amor para todos nós obrigada Arno também pessoal até mais logo logo a gente vai ter mais entrevistas por aqui vocês fiquem ligados parabéns Obrigado.